Eu sei... Ou vem eu? Ou vês linda? Vão? Querem que faça? Não é o que? Eu quero. É o que? Você diz o que quer. O, a Lise, leva-se de sua irmã. Júne tempo. Eu entendi. Eu entendi. A Lise, pague-se de sua irmã. Jipa! Não, não se deslhe, mas você vai estarem sem. Oh, legal. O que é? Talce. Tem ainda? Quem quer ver isso? Quem não se vê? O que é isso? O que é isso? Fale-me, fale-me. Não é? Não, não é? Pode me ajudar? É só um grande! Um schaap? O! O que é isso? O que é isso? Um coninho! Um coninho! Tem ainda? Um coninho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um coninho! Um coninho!